Termina hoje a campanha para aplicar anticorpo em crianças que têm problemas no coração. Natália Mendonça vem ao vivo com a gente para explicar para que serve essa medicação, hein, Natália? Manu, essa vacinação começou agora às 8 da manhã, vai até às 11 da manhã, portanto, as mães que quiserem vacinar seus filhos têm que correr, viu? Isso aí está acontecendo no Hospital Estadual da Mulher, essa campanha aí para aplicar o anticorpo em crianças e proteger essas crianças de infecções respiratórias. Esse anticorpo, ele é indicado para crianças com menos de 2 anos, que são portadoras de cardiopatia e displasia pulmonar e também crianças prematuras, por exemplo, de até 28 semanas. Isso reduz a taxa de internação por infecções respiratórias nas unidades de saúde neonatal e pediátricas, principalmente durante aquele período de sazonalidade do vírus, que fica ali entre fevereiro e julho. A gente tem um trechinho aí de uma entrevista de uma médica pediatra e também de uma enfermeira falando da importância dessa vacinação. Vamos ver. As crianças prematuras extremas, menores de 29 semanas, crianças com cardiopatias congênitas, até 2 anos de idade, há necessidade de realizar essa imunização contra esse vírus essencial respiratório, que pode levar a quadros graves respiratórios com necessidade de internação hospitalar. De fevereiro a julho, que acontece a maior incidência das infecções do vírus essencial respiratório. Em fevereiro a gente fez 304 aplicações em crianças e estamos em campanha nesse momento e vamos fazer até julho. Manu, e as crianças que não se vacinam correm um risco maior de desenvolver, por exemplo, bronquiolite e pneumonia, viu? Obrigada, Natália, pelas informações. Daqui a uns dias a gente começa o período de frio, né? E aí essas doenças ficam mais graves mesmo.